Eu aprendo chorando que é melhor seguir sorrindo E pra cada dia, boa noite de oração Pés no chão, quantos progressos tá fluindo Ideia blindar a ver sapato de perrecão As pedra no caminho, é Deus que tirou teu firmão Tô indo atrás de sim, porque eu cresci ouvindo não Quantas portas já fechou na cara, sai pro do dinheiro Vou mostrar que dá pra fazer um dinheiro e com as minhas canção Só que é mais fácil que vocês falarem do progresso, aleio Peças de Deus, tô de joelho no chão Corbiçando minha caminhada nossa, que bagulho feio Na minha frente, quer vir estender a mão Então não vem falar de mim Quando me vejo dois cabos fatiando no bailão Hoje ela diz que sim Nem dá pra contar nos dedos quanto que ela disse não Nunca foi tão fácil assim Mas hoje ela quer andar de meca, só que não andou de busão Então já quer assim Só tapando o coro delas e marcha no topetão Eu aprendo chorando que é melhor seguir sorrindo E pra cada dia, boa noite de oração Pézinho no chão quanto o progresso tá fluindo Ideia blindar, abre sapato de perrecão As pedras no caminho, é Deus que tirou teu firmão Tô indo atrás de sim porque eu cresci ouvindo não Quantas portas já fechou na cara, sai pro do dinheiro Vou mostrar que dá pra fazer um dinheiro e com as minhas canção Só que é mais fácil que vocês falarem do progresso, aleio Peças de Deus, tô de joelho no chão Corbiçando minha caminhada nossa, que bagulho feio E na minha frente quer vir estender a mão Então não vem falar de mim Quando me vem de dois escafateando no bailão Hoje ela diz que sim Nem dá pra contar nos dedos o quanto que ela disse não Nunca foi tão fácil assim Mas hoje ela quer andar de meca, só que não andou de busão Então já quer assim Só tapando o coro delas e marcha no topetão Mas já tá ligando o beat Mas já tá ligando, mas já tá ligando, mas já tá ligando Eu aprendo chorando que é melhor seguir sorrindo E pra cada dia, boa noite de oração Pézinho no chão, quantos progressos tá fluindo Ideia blindada pra essa parte perrecão As pedras no caminho, é Deus que tirou teu firmão Tô indo atrás de sim, porque eu cresci ouvindo não Quantas portas já fechou na cara, sai pro do dinheiro Vou mostrar que dá pra fazer um dinheiro e encaminhar as canção Só que é mais fácil que cês falarem do progresso, aleio Pra essas ideias eu tô de joelho no chão Corbiçando minha caminhada nossa Que bagulho feio